E aí gente, lembra? Mais um vídeo da Shein, mais um vídeo aqui nessa sala com luz natural. Gente, eu desapeguei, entendeu? Tô gravando com o celular, com o microfone aqui de lapela. E aí vocês me contam se vocês gostam desse estilo. Ó, peguei várias coisas lá na Shein e deixa eu explicar pra vocês sobre a taxação. Vou explicar sempre, gente, porque eu sei que tem muita gente que tá com dúvida. Até 50 dólares, o ICMS, né, que é o imposto sobre a nossa compra internacional, ele vai ser de 17%. E isso, quem vai pagar é a Shein. Quando você for fechar a sua compra, você vai ver lá tudo bonitinho. Aí vai ter lá, ICMS, que é o valor em cima da compra. E o desconto desse ICMS. Por quê? Porque a Shein tá bancando até agora. Passou de 50 dólares, você ainda vai pagar o SMS, só que ele vai pra 60%. E aí já não é mais a Shein que vai arcar com esse custo, é a você. A parte boa é que a gente não vai ter aquela surpresa. A gente já vai pagar o imposto no ato da compra. Então, você não vai ter surpresa na hora que o produto chegar aqui no Brasil de quanto que vai ser taxado. Eles já estão sendo taxados no momento da compra. O que é mais fácil, né, gente? Vamos começar. Aqui tem coisa de decoração de casa e roupa. Gente, começando isso aqui. Tem uns potes que estavam muito baratos lá. E eu achei muito legal esse trio. E eu gosto quando os potes, eles têm todos o mesmo tamanho, sabe? Eu acho mais fácil do que você ficar comprando potes que vem o grande, o pequeno, o menor, o menor. Isso daqui é mais fácil pra guardar na geladeira e tudo mais, ó. Eu achei muito lindinho. São três potinhos. Eu vou deixar pra vocês os IDs aí na descrição e o link também. Inclusive, qualquer cupom que eu tiver disponível, eu vou deixar aqui na descrição, tá? Porque agora eles também mudaram a dinâmica do meu cupom. Cupom famoso S4HBZANKBR. Agora ele tá limitado a um uso por CPF. Então, se você fez uma compra com o meu cupom, você não vai conseguir fazer a segunda usando esse mesmo cupom. A não ser que você crie uma segunda conta, entendeu? Aí é com vocês. Dei a dica. Mais coisas de casa. Ai, eu amo organizadores. Gente, isso daqui, ó. Shein Basic Living. Um gato aqui. Ô mamãe, dá licença. Mamãzinho, ó. Sai daí. Gato ama uma embalagem, né? Olha que fofo, gente. Aqui eles mandam um cardzinho de onde você pode usar pra organizar. E eu achei tão bonitinho. É uma caixinha acrílica com esse detalhe aqui dourado, ó. Não é fofa? Ai, gente, eu amo demais caixinha acrílica. Aí tem os pezinhos aqui. Muito linda. Quadradinha, cabe bastante coisa. Legal. Esse shortinho, gente, eu tava... Os meus shorts jeans todos ficaram pequenos, porque agora eu sou uma maromba, né? E aí eu peguei esses que são maiores, sabe? Eles são mais compridos e também tá em alta. E eu já não me vejo mais usando aqueles shortinhos muito curtos pra sair. Eu acho mais bonito, mais classe com short jeans, que é um pouco mais comprido. E mais largo também. Não gosto de nada muito apertado. Olha que lindo esse jeans preto. Aí ele tem a barra assim, ó. Meio desfiada, destruidinha. Peguei o preto. E peguei também este jeans. Jeans claro. Olha que lindo. Vamos vestir no corpo pra gente ver se ficou bom? Vamos agora. Olha, o short ficou perfeito do jeito que eu queria. Olha, ele não ficou apertado na cintura. Então eu tenho uma folguinha aqui, caso eu engorde. O comprimento tá bom. Se eu pegasse um tamanho maior, ia ficar muito comprido. O que vocês acharam? Eu gostei. Põe um cintinho aqui. Um lookinho bem tudo. Eu amei esse short. Ele é muito confortável, viu gente? Ah, fofo, né? Olha, esse daqui eu já amei mais. Eu achei que a cor também deu um destaque. Claro, né, gente? Porque o look não tá montado. Mas sobre o produto, sobre a peça, eu achei que vestiu muito bem, ó. Compridinho, mais soltinho, mas não tão largo. Ah, enfim. Eu amei. O que vocês acharam? Comenta aí, gatas. Eu peguei uma camiseta de gatinho, porque... Ai, gente, eu sou brega mesmo. Eu gosto de coisas de gato. Tipo assim, camiseta com estampo de gato. Essas coisas... Ai, que pequenininha. Ai, meu Deus, que coisa linda. É da Daisy. Tinha até esquecido que ela era assim, tipo uma baby lookinha. Amei, amei, amei. Olha, perfeita. Olha, mamá, é você. Mamá, dá as caras aqui, ó. O bom de você gravar na sala é esse aqui, ó. Ah, mamá, é você. Gostou? Não, né? Ela gosta de uma bagunça. Vamos vestir pra ver. Olha, eu só não gostei dessa manga pra fora. Que pena. Por que tem que ser assim, né? Talvez se eu lavar e passar ela fique melhor. Mas, ó, dos dois lados ficou com a manguinha assim. Tirando isso, ela é linda. Mas, enfim, eu achei que eu ia amar mais. Aleatoriedade que eu comprei pra casa. Comprei... Eu falo comprei, mas na verdade, gente, a Shein me mandou, tá? Até a parceria eles mudaram. Antes eu podia pegar muito mais peças. Agora eles estão limitando a, acho que, 200 dólares. Por quê? Porque eles separam em quatro pacotes de 50 dólares, sacou? Pra não correr o risco de serem taxados além do programado. Ó, isso daqui... Que que é isso? Acaba que eu tenho que lembrar o que é isso. Chamei o grande amado. Eu quero que você adivinhe o que é isso aqui. Você vai gostar quando você descobrir. O que é isso aqui? É. Caramba. Cara, é um negócio de air fryer. Sim. Acertou. Caramba, ele nunca viu, adivinhou antes de mim. Eu esqueci completamente. É um negócio de silicone pra você colocar no air fryer. Nossa, vai caber na nossa? Hã? Não sei, pega lá pra ver. Tem que caber, né, meu povo? Não, isso daqui vai ser tudo. Gente, quem aí na vida que não deixa air fryer suja por algum tempo? Vai falar. Ninguém. Por três meses, mais ou menos. Aí não dá, né? Não tem jeito. Aí não pode, né? Com frango e graças. Vamos ver. Cabinho! Nossa, que massa pra galera assim. Certinho. Cara, isso facilita a vida pra lavar e tudo mais. Sim, exato. Nossa. Agora a gente vai deixar isso aqui aqui dentro por três meses, né? Sim, nossa, tô arretinho pra toda a galera agora. Ah, eu tô de microfone. É, tira isso aqui. Espero que não esteja batendo o colar. Mas é da hora. Mas sabe o que eu penso sobre isso? A air fryer, galera, ela é pro vento ser 360 graus. Sim. E o vento também vem de baixo. Sim. Porque tem um vão aqui e o vento vem de baixo. Eu concordo, mas não tem muito o que fazer nesse caso, né? Isso aqui eu acho que pra esquentar alguma coisa é bom, sabe? Agora, quando você for fazer uma receita, eu acho que pra tirar, né? E a receita eu acho que tem que ser sem. A gente usa mais pra esquentar coisa do que eu quero fazer. Eu só faço pão torrado na air fryer, né? Calma, não acabou ainda. Bota a air fryer ali. Vamos aproveitar o que o Bob tá aqui, gente? Eu peguei. Vamos abrir juntos. Acontece que eu tinha 200 dólares e eu tinha que completar com coisas baratinhas. Que é o erro, né, amor? Foi a mamata, viu? Que eu pegava 20 peças pro pedido. Olha. Gente, isso aqui nada mais nada menos é que um ventilador de mesa. Puta. Não, mas calma. Essa marca aqui deles, JMMO, é muito boa. Sim. Mori, olha que legal. Olha. Nossa. Simpático, hein? Vamos ligar. Olha. Ele vira? Ah, tem que talvez... Vira. Ah, tá. Entendi agora, ó. Como que você fez? Ele tem um caminho aqui, ó. Olha que legal. Ele fica assim, ó. E você controla. Mori. Legalzinho, vai. Pra você tá trabalhando ali, ó. Seis reais. Seis reais. Seis reais, né? Não tem muito o que ir. Não é legal? Sim. Secar a maquiagem, ó. Não, realmente. Eu acho que pra coisinhas assim... Mas, ó, tem um negócio pra pendurar aqui, mano. As coisas não fazem muito sentido. Já veio esse treco. Ah, tá. Pra você levar, ó. Slide back, hein? Pô. Ele vira uma bolsa. Uma bolsa ventilador. Ah, tá. Entendi. Você pode pendurar em algum lugar, será? Você vai fazer um cardio. Aí você leva. Você vai andar na rua, tá ligado? No caminho do trabalho. Acho que você quer bem índice, né? Bom, eu tinha que completar o valor, né? Eu não tô conseguindo pensar numa função pra isso. Mas deve ter alguma função, tá ligado? Sabe quando você tá no computador? Sei. Assim, ó, no notebook trabalhando. No celular. Aí, ó. Bota ele aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Pera aí. Aqui, ó. Trabalhando, bbb, ó. Põe aqui. O ventinho é bom, o ventinho é bom. Ó, pra quem faz maquiagem, isso aqui é bom. É. Porque você seca a bruma. Pra quem faz alongamento de cílios. Olha como ele é bonito. Ele fica assim, ó. Enfim, tem vários outros. É, galera. Vamos de pijama. De pijama, não. Gente, eu peguei essa calça. Eu amo calças largas pra ficar em casa. Olha só. Essas calças assim, ó. Básicas. Você tá arrumada, tá em casa. Precisa sair, tá com uma calça boa. Olha só que bonita. Eu peguei azul porque eu já tenho muita coisa preta. Ela é brilhosa. Eu até pensei ir pra academia com ela. Ela tem esses dois riscos aqui. Ai, eu achei linda. Dá pra fazer vários looks do básico ao não básico. Mas não é fofa? Fala. Eu achei fofa. Pelo menos na foto. Ela me convenceu de que ela merecia, entendeu? Que eu pegasse ela. Vamos ver no corpo agora. A calça, meu povo. Eu estou apaixonada. Gente, eu quero a preta dela. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, o elástico, ele não aperta, não é? Ela é bem soltinha. Gente, eu sou apaixonada por calças assim, soltinhas. Sério. Tudo. É muito prático. Amei. Amei nota 10. Pijama, gente. O verão está chegando. Essa marca aqui, ó. Dica, tá? Pra pijama, pra roupa íntima, sutiã, calcinha. É, assim, um babado. A Shein, ela tem umas marcas muito boas. Por exemplo, Glow Mode. Marca pra você marombar, fazer exercício. Nossa, as peças são maravilhosas. Glovelete. Pijama e peça íntima. Muito, muito, muito bom. Olha que lindo. Eu só tenho... Os meus pijamas, eles deram uma encolhida, né? Eu queria pegar um outro. Nossa, eu amei a malha. Olha como estica. Gente, que negócio confortável. Sério? Nossa, valeu muito a pena. Lindo, 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 lindo. Amei, gente. Vocês não estão entendendo como é gostoso esse material. E aí, um shortinho pra combinar, ó. Vai ficar bem larguinho, bem gostosinho. Tem bolso também. Nossa, eu amei a malha. Sente. Nossa, queria que vocês sentissem. Valeu a pena. Valeu muito a pena. Vou deixar o link pra senhoras aí, viu? E pra casa, gente. Eu também peguei um organizador desse daqui. Só que na versão maiorzinha, ó. Tem PMG no site. Eu peguei o M e o G. Olha que lindo que ele é. Acabamento 10, né? Povo, qualquer cupom que eu tiver de desconto, eu vou deixar aqui na descrição pra vocês. Vou deixar os IDs e os links. Lembra de comentar muito nesse canal, meu povo. Vocês estão... Eu tô vendo, vocês estão sumidinhas. Eu também tô meio sumida, mas vocês também sumiram, viu? Comentem aí. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e tchau! Tchau!